Música só hoje, Jota Quest Bom, o ritmo vai ficar assim Música Bom, na primeira parte os acordes vão ficar Sol maior Ré maior Mi menor E Dó maior A gente faz o ritmo uma vez sobre cada acorde e muda E a gente faz duas vezes essa progressão de acordes Então essa parte vai ficar assim Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Hoje um dia é normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Bom, na segunda parte os acordes vão ficar Lá menor E Ré maior A gente faz o ritmo uma vez sobre cada acorde e muda Também a gente faz duas vezes esses acordes Então essa parte vai ficar Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro Roupa limpa Esquecer os meus anseios E dormir em paz A próxima parte agora vai ser a mesma da primeira parte Só porque ao invés da gente fazer duas vezes a progressão de acordes A gente faz uma vez Então vai ficar assim Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Bom, nessa parte agora a gente faz exatamente o que a gente fez Na segunda parte Que é o Lá menor e o Ré maior Duas vezes Lá menor e Ré maior de novo E quando terminar a gente faz uma vez sobre o Ré maior Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Bom, antes de continuar eu queria dizer que se você gosta da aula Deixe seu like e se inscreva no canal Porque toda semana são postados vídeos como esse E também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link com um curso de violão passo a passo para iniciantes caso você tenha interesse Bom, agora nessa parte do refrão Bom, agora nessa parte do refrão os acordes vão ficar Dedo 1 Dedo 2 E dedo 3 A gente vai tentar acertar dessa corda para baixo E eu vou terminar no Sol Hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje E o restante da música é repetição E o restante da música é repetição Um